O governo federal criou uma força-tarefa para socorrer os estados do sul atingidos por fortes chuvas nos últimos meses. Neste fim de semana, uma comitiva de ministros esteve em Blumenau, Santa Catarina, onde se reuniu com governadores, prefeitos e gestores para alinhar as ações nas áreas atingidas. É isso mesmo, e o ministro Alexandre Padilha destacou que não faltarão recursos para esses municípios e que o governo estará ao lado das prefeituras para executar as ações de recuperação. O fenômeno El Ninho causa impacto no clima por onde passa, mas esse ano ele chegou antes do previsto, bagunçou as previsões meteorológicas e assustou brasileiros de norte a sul. Nós estamos encerrando o ano com um processo inverso, de seca na Amazônia, o sertão virando o mar e o mar virando o sertão, como já dizia a poesia, e com chuvas torrenciais no sul do país. Quem escapou da seca num período agora é assolado de novo pelas cheias e vice-versa. Em setembro, as chuvas fortes se concentraram no Rio Grande do Sul, alagando cidades, transbordando rios e destruindo rodovias. Mais de 160 municípios gaúchos foram afetados com 30 mil pessoas desabrigadas. Repasse de R$ 740 milhões, adiamento do pagamento de tributos federais e a antecipação do Bolsa Família foram algumas medidas emergenciais adotadas pelo governo federal. E esse fim de semana, quando a chuva deu uma pausa, uma comitiva federal desembarcou em Porto Alegre para tirar dúvidas e fechar a agenda de reconstrução do Estado. Para explicar para os prefeitos, prefeitas, secretários, como que eles pegam esse recurso do governo federal, como que andam essas ações, as obras. Às vezes tem alguma dúvida do município, alguma coisa que tem que dar uma informação técnica sobre aquela execução da obra, então o governo federal está lá pertinho, já pega essa informação, já destrava a obra. As tempestades agora estão em Santa Catarina. As primeiras chuvas começaram no dia 3 de outubro, também causando muito estrago. São 152 municípios em estado de emergência até o momento. E segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal, o prejuízo já passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ministro Padilha esteve na região afetada para acompanhar as ações de socorro, as mesmas já adotadas no Rio Grande do Sul. Estaremos sempre do lado do povo de Santa Catarina nesse momento difícil e em todo esforço de reconstrução. O governo federal já está absolutamente preparado, assim que as condições técnicas permitirem fazer a reconstrução desses pontos de interdição. A previsão do Ministério do Transporte é que isso pode significar um investimento novo de 140 milhões de reais que já estão reservados pelo governo do presidente Lula.